Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com toda a nossa equipe VPI e todos aqueles que adquiriram o seu pacote para passar a virada de ano na Terra Santa. E uma dessas pessoas privilegiadas é a dona Marinalva. Dona Marinalva, como a senhora conheceu a VPI, Agência Terra Santa Turismo? Eu conheci através do obreiro Joels, da Madalena. Eles são amigos há mais de 16 anos e desde o início acompanhei. Quando eles iniciaram, eu sempre tive o sonho de viajar para Israel. E eles sempre falavam, e aí, você vai quando? E eu sempre falava, uma hora eu vou contigo, pode esperar que eu volte. E aí, dessa vez, deu certo para esse ano passar a virada. Deus preparou de uma forma maravilhosa na qual eu vou passar a virada na Igreja de Tel Aviv, que é um dos meus sonhos. E outro maior sonho é conhecer o túmulo do Senhor Jesus. O Jardim do Éder. Tem várias lugares, mas o túmulo do Senhor Jesus é o principal. Muito bom. Assim como a dona Marinalva tomou a decisão e comprou o seu pacote para ir à Terra Santa, faça o mesmo, adquira o seu pacote, acesse o nosso site www.viajepareisrael.com.br e realize com a VPI a maior viagem da sua vida. Muito obrigada, dona Marinalva. Muito obrigada, dona Marinalva. Obrigada.